Salve, salve galera do iotoba, é mais um vídeo, vamos abrir o vídeo de hoje freneto, porque mil reais em caixa no CSGO, tá aqui ó, mil e dezessete. Já estrala o like, compartilha que eu vou abrir a primeira e vou pegar o suco de pera. Que nojo. Deixa bem claro que o CSGO.net tá patrocinando o nojo, então tá aí ó, cupom 25% de bônus. De bônus, Lex, se o cara colocar cem reais, ele fica com quanto? 25% de bônus ou de desconto? Bônus. Não, 125. Ok, se ele colocar mil reais, Lex. Mil duzentos e cinquenta. Se ele colocar seiscentos e vinte, Lex. Ai, tchau. Ai, deu até lação. Tá, vamos lá, vamos começar a abrir aqui. Essa aqui, velho. Vamos abrir logo essa, vamos nessa. É, vai ir pós, eu vou não, velho. Deixa de pensamento negativo, filho. E vamos nessa, vamos confiar que não vai dar, que vai dar bom. Eita porra, essas da vanguarda aqui, é gordo, hein. O que é que é gordo dessa desgraça aqui? É, a música é baixinha. Essa caixa é gordo. É gordo, é gordo. Vamos abrir tudo de uma vez logo, velho. Vamos lá. Ah, velho, mano, eu tô nervoso, velho. Eu não quero ripar mil, não, velho. Meu Deus, velho. Manda algo de vibe, teatro, porra. Tu tava falando do float, é, float? Não, é outra coisa. É porque assim, ó, cada arma tem um modelo. Fora o float, o float, o negócio, tem isso aqui, ó. Número do catálogo, tá vendo, ó. Muda, toda arma muda isso. Aí ela tem um bagulho dela, que é god, entendeu? Que eu vi, que era oito mil, velho. Tem umas armas aqui, quanto mais velha a mascara é, tô ficando entendido. Eu também. Xavi, posso te mandar uma caixa pra você ganhar a faca logo? Manda o Thread Link. Ou e a Factor News, certeza. Ah, não. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô sentindo que eu vou ganhar um item muito top, velho, tá ligado? Vai ser sofrido, vai ser sofrido, mas vou, velho, na moral. É lindo. Cage Harder, velho, da... Da AK. É, exatamente. Essa WP é bonita, velho, ela dá pra ser mais cara, ela. Porra, o negócio não daria um ame-leque pra eu não conseguir tirar, velho. É ele mesmo. O símbolo da AK rebelde tem que tá centralizado. Exatamente. Exatamente. Eita, aquela P250 que eu passou é cara, velho. Original de fábrica, Stark Trek, olha. Porra, original de fábrica, toda suja aí, mens. Na moral, eu vou no banheiro, vai ter um negócio no morar aí que eu fico agoniado. Eita, pegou a P250, pegou, pegou. É porra. Opa. Cheymo, qual é o fone? É o Z os dois, né, rapaziada? Cara, eu tenho que saber qual é o meu maquinário mesmo, é que a galera pegou que eu não sei. Eu sou a anta. Anta. Burro. Opa, Factory New, eu achei. É, Factory New. É, rapaziada. Última caixa da Vanguard. Eita, Lele, meu filho. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá, ripamos já aqui. Essa caixa aqui é boa, porque os itens dela valem muito. Ah. Vamos lá, vamos lá. Vai dar bom, rapaziada. Seu Zezinho é cara também. Depende. Já ripamos muito, velho. Já foi metade, vai dar certo. Ah, foi pra todo mundo ser carigoso, bem. Já era pra ter vindo, velho. Eu queria, na moral, não queria nem a faca, velho. Eu queria AK, velho. AK Factory New, Stack Track, velho. Sério mesmo. Ô, eu não... Valve, eu não quero a faca, não. Deu erro, Cheven? Aonde que deu erro? Eu não tenho atenção não, pô. Eu cheguei a vender duas facas pra uma loja de São Paulo. Por 1.500 cada uma. Eu ganhei uma... Um carambito Fahrenheit Nice, pô. Eu tive uma carambito que era 800 dólares. Só uma carambito. R8 é cara, Cheven. Ah, mano. Ali é... Ajuda o cara, né? Vamos! Tá vendo? Eu ajudei o cara, aceitando a trade. Ei, eu acho que é Factory New, hein. Factory New! 0,0,0,0,0,0 Já valeu Essa bicha é 4 mil contas É o que? É o que? Pode olhar, pode olhar na história Não, tem que olhar agora o preço Pior que venderam já por 5k Cara Aqui, ó Ela foi vendida por 3k 5k 2 Ela é muito azul a minha Entendi Vamos embora Vamos embora Eu vou abrir mais mil então Ela vale isso tudo Então bosta Ah, meu cartão não passa mais Vamos lá Foi qual caixa que eu ganhei ela Foi qual? Quem lembra, velho? Foi na CS2, ó Ah, o cara tá dizendo que não é Safira Ela Tá perguntando pro Kawa Falou Já mandei 94 caixas Calma Mandou 94 caixas mesmo Desgraçado, velho Vou abrir todas, men Todas Toda que você mandou Abri a DT Alice Abri logo em seguida Imagina duas vacas seguida Aí eu não aguento, velho É lá de 72 horas É, não aceito menos que isso Porra, tem ela pra f... Se tu pagar Pelo Paypal Pelo Paypal Não passa nem 500 Paypal é pior Paypal é pior, é Paypal é pior É Paypal é pior Pode mandar, velho Chega, você curou a minha dor de dente É nóis, Renato Descobri mais uma profissão minha Dentista Vamos lá, agora é luva, hein Ave Maria Essa é da luva, Guga Opa Está que teca Ai, se tinha luva na minha mão Entrou, velho Ouvem luva, ouvem luva Essa aqui Ouvem luva, ouvem luva Luva, luva, luva Luva, luva que eu faço live eterna Luva, luva, luva Luva, luva Ai, 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 ai Ai, ai, ai Chefe está muito viciado em caixa Ai, ai, ai Eu? Eu não me caixa Ele é esquizofrênico É assim mesmo Fique tranquilo Chefe está frango Estou, pô Eu sou franguinho Sou frango, porra Mas eu tenho quantos Arnold Tenho quantos Olímpia, porra Tenho quantos mundial, porra Tem que pegar aqui, né Tem que pegar e mostrar ele aqui, né Tem que pegar e mostrar ele aqui Esse pouquinho de suvela, né Ai, ele vai chegar e vai dizer Ai, chefe Um ar de Deus também ganhei Então ganha o Olímpia Então ganha o Olímpia Então ganha o Olímpia também Ai, ele vai dizer Ai, chefe Ganha o Olímpia Ai, eu mando Então ganha um milhão aí No Youtube Tô brincando, né Tô brincando, né Tá zoeiro Ó, de respeito a história É aquele famoso Respect my history, né Porra, tá achando que eu tô podre? Irmão Irmão, não ganhei um item vermelho, velho Ganhei a faca Pra quem tá chegando Quem chegou agora Quem chegou agora dito eu Deixa eu ver quando eu derretei Caralho, tem certo Vamos Vamos Duas facas na noite Hoje a gente vai ganhar Seis facas Vamos abrir Todas Pode mandar Pode mandar que eu fiquei maluco Fiquei maluco Fiquei maluco Eu vou abrir todas Todas Toda Vamos embora Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental A companhia mais certa para seus momentos de maior loucura Se você é obsessivo-compulsivo, aperte repetidamente o número 1 Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6 Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer Espere na linha de uma estrearia Se você sofre de alucinações, aperte o sede nesse telefone colorido gigante que você e só você vê a sua direita Se você e e e e e e AAAAAAAA 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 EU TÔ BELUXO BORAAA 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 AI 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 Morri Morri Quanto? 830 JÁ PAGOU O PREJUIZO TODO A Última 원래 . BORAAA AHHH A AAAAAAAA IR meu Deus 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 acabou acabou rapaziada se gostou do vídeo meu amigo o Ron tem estrada o like compartilha que eu sou o New King the Offer of Light fechou manda para as amigas ah não sei quem ganhou eu duvido ter ganho mais do que eu em um minuto duvido em um minuto ninguém até hoje fechou amém se for continuar aqui na live FB para um dia de marcha para buscar temos ainda mil reais para abrir em caixa meu amigo imagina o que vai vir nos próximos vídeos tá e eu não sou bom porque eu amo isso e aí